É, louco. Ó, proteger a área agora, hein? A gente tá com o Luiz! Caralho, mano. E ó, vou te falar, lá tem três gringos no outro time. Três. São três gringos. São três argentinos. Julian Martin, Nohu, Happy. E o PC, o PLC aí. Aí, de quê? Ó, a gente vai ter que termitar lá, mano. Termitar, tem que vir... Ah, não, dá pra destruir. Destrói lá. Tem que vir... Eu gosto de jogar de ingue aqui, mano. Que a gente só joga ingue tudo lá e planta. É, proteção, mano. Ah, é, proteger a área. Eu tô viajando. Tô loucão de droga, cara. É muita droga. E planta a gente no objetivo, cara. É, é isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Aí, mas vai plantar todo mundo no objetivo. Bota fé. Aí, aí, adeus. Caralho, mano. Não, tá alguém morrer. Aí, é barulho. Maravilha. O container biológico foi localizado. Ó, o mar tá todo mundo. Sai de São Paulo, né, Coyote? Ah, percebi pelo ping. É igual eu. O ping voando. Seu internet é de quantos mega? Ah, tem um de 100 também. Por isso que o ping fica lindo. Nesse jogo, parece que é a mesma merda. Porque se atira, os maluco não pegam tiro, cara. Quando os maluco tacam o ping alto, não pegam tiro. Caralho. Dá a ver, né? Caralho, mas já, mano? O cara tomou um pro C4 da onde, velho? Estourar ou usar o sapão, né? Bora roxar aí, Ash. Caveira subiu. Caveira subiu, vai flanquear. Vai flanquear. Vai vir pra escada aqui, ó. Toma cuidado. Aqui, 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 aqui. Tá comigo, tá comigo. Ai, não vai ter... Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Pegou? Beleza, boa, moleque. Boa. Mano, dá mó susto quando a caveira vem. Eu fico confiando no meu headset, velho. É louco, velho. Tá um susto da porra, mano. Do nada ela brota, velho. Se foder, mano. Você tá em desvantagem aí, ó. É. Você tá em desvantagem. Muito aberto aí pra você. Estoura esses arames aí pra você entrar depois, mano. Já vai entrar correndo mesmo. Não, tinha que ter um Jäger ali no chão, mano. Você não viu, não? Caralho, coxão. Você dizia de bala, é Matrix? Vai ter que descer, viu, coiote? Só pra você saber. Tá aí, coiote. Tô escutando aí. Algum lugar aí, mano. Ou ele tá em cima. Eu acho que deve estar em cima. Ou você tá escutando aí. Jäger em cima. Jäger em cima. Mano, na esquerda, coiote. Aí, aí. Vê se tá aí. Vê se tá aí. Tá, mano. Escutei esse maluco, velho. Escutei esse maluco, mano. Mano, eu escutei ele levantar. Você acredita? Ele tava agachado. Eu escutei ele levantar. Volte a proteger o contêner a suspender a proteção da sala. Eu não tomei. Um agente aliado restante. É você, Ash. A esquerda tem. Aí tem. E aí também. Volte a proteger o contêner assim que ameaça... Você tá fudido. Equipe aliada, morta em combate. Simplificando. Você tá fudido. Ele pulou a janela, quer ver? Ah, não. Ele tava a janela. Ele entrou na hora, fechou a janela. Na hora que só tinha um, ele entrou. Filho da puta. De novo, vocês estão falando uma coisa, cara. É parecido louco. Área aberta, mano. Que área aberta, mano. Área aberta não, mano. Vocês estão loucos, velho. Vocês estão retardados, mano. Pelo amor... Pelo amor de Deus, mano. Vocês devem ter problema mental. Não é possível, mano. Porra, pior lugar que vocês escolheram, velho. Meu Deus do céu. Mano, tem 500 alçapão, mano. Não, não é possível, mano. Meu Deus do céu, velho. Tamo fudido. Vamos fechar pelo menos aqui. Aqui, ó. Arquivos aqui. Pelo amor de Deus. Volto. Para, hein. Dez segundos restante. O drone inimigo encontrou o contêiner biológico. Cinco segundos e contando. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Tá o escudo aqui. Tá de blitz aqui. Olha, eu fiz pixel aqui, ó. Toma cuidado. Eu abri tudo aqui, mano. Ah, que isso. Ah, que isso. Ah, tomar no cu. Como isso, velho. O maluco só atirou o escudo e deu, velho. Vai se fuder, velho. Olha, se fosse, se vocês conseguissem subir um pouco aí. Agora é hora de a gente ganhar, mano. Os caras estão com uma menina. Escada. 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 Escada mata. Boa, correti. Agora sai daí, correti. Você já está muito visto aí. Os caras vão fazer rapaz e vai te pegar. Olha na câmera aí, mano. O Luiz morreu, ele pegou a câmera e ficou, mano. Vai casar com essa câmera, caralho? Mano, o cu, mano. Vai entrar o assassino. Vai entrar a principal. Janela e alarme. Alarme está entrando agora. Alarme deu a cara. Vou marcar. Alarme deu a cara. Deu a cara alarme. Está no fundo. Estou marcando. Estou marcando onde está, ó. Ó. Tem. Ó, ó. Boa. Ó, 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 ó. Ó. Está sendo marcado. Mano, essa câmera ficou muito boa, velho. Caralho. Que câmera top, velho. Os malucos estão desesperados, velho. Saiu, saiu, saiu. Mano, eu não acredito que a gente venceu aqui, velho. Mano, os malucos devem ter falado, mano, esse malucos é bom, hein, velho. Caralho, os malucos têm tátil. Fica até a gente perguntar, mano, os malucos têm tática. Esses têm tática mesmo, velho. Nunca vi essa tática, velho. Eles devem ter pensado nisso, velho. Falou, malé, esse malucinho, velho. Velho, que essa câmera do louco aí, mano, o malucos ficou desesperado lá dentro, velho. Tomou tanto spot. Nossa, o malucos procurando a câmera rodando para um lado, rodando para o outro, não achou nada, velho. O malucos colocam a câmera dentro de um livro, galera. Caralho, que da ver, velho. Aí embaixo tem um arquivo agora. É, sorte. É, uma hora, uma hora ou outra, a sorte nem, né? Ou não, né? Ou seja, se pode ver a vida inteira. Olha só, os caras, mano. Os caras devem ter falado. Eu vou fazer a mesma coisa com os caras. Ai, caralho, esse foi engraçado. Olha os caras de eco, velho. Nada a ver, velho. Nada a ver essa play aí dos caras. Tá bem. É, eles não quiseram copiar a gente, não. Porque eles pegaram os cooperadores que, pelo amor de Jesus, velho. Só falta o Tatianca agora. Prossiga seu contêiner biológico e proteja-o. Troca. Boa. Eu vou rolar contigo. Cadê eu tô? Eu tô indo em bueira, mano. Bueira tá nil. Quem quiser vir em bueira comigo, tá nil. Tô drogando o servidor agora. Olha, na hora vocês derrunchar a copa. Vocês me avisam que eu ativo aqui na hora já o negócio do 9. Boa. Peguei dois, moleque. Vai que vai, vai que vai. Vai que é nóis, vai que é nóis. Ativei. Matei, matei. Não, matei, matei. 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 Cara, que susto que você me deu o assassino, velho. Quase eu morro do coração, filha da puta. Pode entrar. Vai se fuder, carai. Tomar no seu cu. Sou eu, carai. Tamo chegando, filha da puta. Só quem sabe defender lá é nóis, carai. Só quem defende aleatório é nóis. Respeita nóis, carai. Tomar no cu, porra. Ai, ai. Oxa, você não tinha dormido lá dentro, não? Ah, pode ter. Carai, mas esse Luiz aí é level 200, velho. Ele não consegue respirar no mapa sem morrer, velho. Carai, velho. Tomar no cu, mano. Como que joga essa porra? Alguém reforça aqui, por favor, ó. Alguém reforça aqui, por favor, ó. O Luiz reforçou aqui, já é. Destruiu o drone da Twitch. Destruiu o drone da Twitch. Destruiu o drone da Twitch. Estou tirando ela. Não. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí já tá já tá no bombeira no servidor servidor tá lotado velho E aí 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 Aqui mano vamos chegar caralho você está muito longe mano aí não mano vamos chegar vem junto mano o bombe é pequenininho é só ficar do lado E aí E aí E aí Porra eu vim lá da casa do caralho entrei no bombe levei um cara tem que descer cara aí E aí Não é que tinha gente muito longe velho tinha gente muito longe E aí Eu dei a volta flanqueei pelas costas desgraçado do blitz inferno Maldito a gente tem que reforçar o objetivo O objetivo tinha que estar todo reforçado ali Tem que reforçar aquele corredor lá mano eles estão rushando de lá mano E aí E aí E aí E aí Maravilha O container biológico foi localizado E aí que é a área aberta não é E aí 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 Eu vou subir junto com a chique, pera aí. Eu vou pegar uma de um aqui de volta. Ah, nossa. Mano. Eu vou chamar mais um alçapão só vai pegar do área aberta, mano. Eu vou dar uma volta. Caveira, escada, servidor. Caveira, escada, servidor. Não localizado. Chegou o andar. Ah, pode esportar. Recarregando munição. Puxa. Peguei caveira, peguei caveira. Vamos destruir. Chega comigo aqui, assassino. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, moleque. Vamos destruir aqui, ó. Vamos destruir o... Matei, matei. Área aberta, área aberta. Preciso de ajuda aqui, mano. Não, escada, escada. Aqui, ó. Aqui, aqui. Aí, tomei. Ah, mano. Eu tava vendo a coisa dele, mano. Tava vendo a mira dele, velho. Tava vendo a mira dele, mano. Puta que vacilo, mano. Pô, a gente tá vacilando muito, mano. Ô, mano. Vinha com o termite lá, velho. É só termitar. Já tinha termitado a parede. Já termitei a parede, viu, Coyote? Tá. Área aberta, tá zoado lá, velho. Tinha um vídeo lá, mano. É só vim junto com o termite, velho. Atrás de você. Atrás, 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 atrás. Equipe aliada morta em combate. Ah, não. Vamos deixar eles descer, não. Ficar segurando lá. Vamos descer bueiro de novo. É, eles vão bueiro e estacionamento. É, então. Estacionamento, a gente tem que descer lá. Na garagem, a gente tem que descer lá. Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. Parente protegida. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Ah, não. Ah, viu. Tá vindo beco, beco todo mundo, todo mundo beco, todo mundo beco. Todo mundo beco, 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 vem me ajudar. Cai, cai, não, não vai não, vem não, vem aqui, Ju. Já era, já era, já era, relaxa, relaxa, é a finca, é a finca. É todo mundo beco mesmo, todo mundo. Eu vi todo mundo. Vai defender, galera. Se fudeu, o Blitz. O Blitz ia ruxar em você e se lascou. Tô esperando ele passar. Você sabe quem? Em quem tá vivo? Pinta aí. Ou onde? 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 Você é louco? Eles vão aonde? Eles vão aonde agora? Eles ganharam lá embaixo? Eles ganharam lá embaixo? Ah é, zerou, zerou. Eles vão lá embaixo, pode crer. Eu vou nascer junto com vocês, a gente destrói o alçapão ali da recepção. A gente cai nas costas. Beleza. Mot vídeos... M, cat, cap celacão. Agora essa caveira vai ficar escondida também em beco pra pegar o rolozinho pra mim. Vai ficar escondida lá. A câmera, a câmera. Ela tá na impressora, área aberta e impressora. Mas ela vai sair, velho, ela vai sair que tava espotando ela, cê vai vendo, ela vai começar a puxar a câmera que ela vai sair daí. Ela vai trocar, amigo. Tá bom, ela faz nem nasci do bico, mas é verdade. Eles vão querer ir por onde, porque eu vou, vou. Vai, né, velho? Tem que dronar, tem que dronar, bora dronar. Mas tinha a câmera, a caveira deve tá por aqui, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó, vou espotar, vou espotar, tá me escondido aqui, ó. Tá aqui, subiu a escada, subiu a escada, Xablau. É o Lysion. Subiu, não, subiu, não, subiu, não, ele desceu, ele desceu, ele desceu. Que isso, velho? Ah, cê me matou. Ah, mas ali era não. Atrás, atrás, atrás. Salvou, te salvou, Xablau, cê já tava morto, velho, cê já tava morto, velho. Entrega, entrega, entrega. Dá, dá, dá o bumbum pra ele agora. Tá bom, vamos, vai. Bora, bora, bora descer, bora descer um minuto, vamos, vamos começar a dominar. Recruta em cima. Tô escutando em cima mesmo, coiote, se não for o maluco que tá fazendo barulho, tô escutando tapete, algum lugar que tem tapete. Não tô mais escutando nada, coiote, não tô mais escutando nada. Mano, eu tô escutando, mas eu acho que é o sapão, coiote. Aí, esquerda, é. Destrói as câmeras, coiote, destrói as câmeras e desce. Vai, 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 tem que ir, estão dentro do objetivo, estão dentro do objetivo, isso. Isso, tá bom, tá bom, tá bom. Tira, tirou, atira, atira a janela, a janela. Tá caída aí, tá caída aí. Mano, tá caída, eu falei ainda, coiote, caralho, tá caída aí, eu falei, véi, aí, mano. Porra, eu falei. Ah, não, ela tava debaixo da janela, mano. Ah, vai não, você tem que defender de novo essa porra do caralho, demônio. É, não. Ah, o maluco não fez nada, é até o maluco. Olha lá, o maluco. Vai ter maluco lá do outro time também, o maluco não tá fazendo nada. É igual, às vezes é um lixo. O outro cara lá do outro lado que é pior que ele. Olha lá, uma coitinha que foi. Só mais 10 segundos. Cinco e contando. Os inimigos falharam ao localizar o contêiner biológico. Olha o Luiz, vai. Graças a Deus, vai. Mais um. Pelo menos isso. Tá vindo rua agora. Vai entrar estacionamento. Beleza. Mano, é estacionamento. Garagem. É... Sagão principal não tem ninguém. Eles vão... O ar é aberto, o Luiz tá segurando. Eles vão descer. Eles vão descer garagem, mano. Servidor não sei se... É garagem. É garagem mesmo. É garagem. Tô escutando flash ali. É garagem. É garagem. É garagem. Caralho, eu tô caindo da escada, velho. Caralho, eu quase... Eu miei, miei essa filha da puta. Pode quebrar. Quebra a porta e toma cuidado da garagem. Ela vai passar pra me pegar. Ela vai passar pra me pegar. Passou, mano. É só bacana. É só marcar a porta. Não, valeu, valeu. Só marca a porta aí. Você tá certo. O pixel aí é seu. Fica aí. Aí mesmo, assassín. É dois. Vai entrar dois aí, assassín. Tô escutando dois do seu lado. E uma atrás. Uma atrás. Uma atrás. Agora atrás. 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 Boa, assassín, moleque. Jogou muito, mano. Vai ficar um bicho. Ó, tá com o Luiz, tá com o Luiz. Tá o sapão, porque ele tava virando pra cima. Eu acho que não. Não? Eu vou começar a fechar aqui. Isso. Só deixa, entra no objetivo. Nove segundos. Não vai entrar, não. Não vai conseguir entrar. Uh. Ai, meu caralho. E agora? Ah, fodeu. Vamos que vamos. Eles ganharem embaixo, né? Eles vão em cima, né? É, eles vão em cima. Qual play vocês querem fazer? Vamos estourar lá a área aberta, mano? Vai ter que ir junto, mano. E um vai, dois em cima. Vamos, cara. Sai de tétia, né? É, pode ser tétia. Pode isso aí, tá bom. Isso, tá ótimo. A gente domina a área aberta lá. Coloca a claymore. São três, são quatro claymore, mano. A gente tem que usar bem as claymore. Coloca as claymore nas portas. Lá na porta da cozinha avançada. Na outra porta da alarme. Estoura o bagulho. Segura. Posição que eles vão começar a vir que nem rato. É, precisa tomar cuidado com os alça-pão também, mano. É, vamos ver se eles vão quebrar, né? É, não é, não é, não é, não é, não é a gente ter viu, mais ou menos. Vai jogar uma câmera em cima. Jogou uma câmera em cima pra pegar o fuse. E pra jogar a C4. É, colocou câmera em cima. Em cima tem câmera. Toma cuidado, quem for ficar, que ela vai jogar a C4. Estou achando que a gente vai dominar lá por cima. Melhor coisa. Estourar lá. Estourou, mas é... Toma cuidado, toma cuidado lá em cima. Que o Luiz saia lá em cima, eles devem estar putos, mano. Toma cuidado. É, mano, o Luiz saia lá em cima, esperava certinho o segundo e só não tirou a cabeça. Tá dronando essa, sim. Já vou quebrar aqui. Ó, vou quebrar. Ó, eu não sei como é que tá a cor. Tá cozinha. Drona cozinha, drona cozinha, que é que eu tô escutando. Drona cozinha. Drone pronto. Se vê, spot. Se vê, spot. Vamos lá. Bozinha. Cozinha não tem nem aqui não, velho. Tem não? Tem não. Então vai. Bora chegar. Eu vou colocar... Ó. A minha Clamber vai ficar aqui. Meu Deus. Meu Deus. Estou quebrando, estou estourando. Estourando a parede, estourando a parede. Caralho, estou tomando da onde, velho? Puxa. Aí, lá de lá. É só segurar que eles vão começar a rotacionar. Calma, calma. Tem aqui cozinha. Tem porta da cozinha. Ele já viu a Clamber. Peguei. Ó. É só segurar, tá vendo? Eles vão vir que nem rato, mano. Tem mais um aqui. Estou vendo o laser aqui virando. Drone ativado. A minha estava aqui na porta. A minha Clamber. Ó, roubou o Drone lá dentro. Drone, Drone lá dentro. Vê se eu posso estourar outra parede. Tem um aqui, ó. Aí, ó. Ela está aqui, ó. Beleza. Correu, correu, correu. Correu pra fora. Correu pra fora. Mano, perdi a hora de vista. Ah, eu vou arrumar. Eu vou dronar aqui no lado, tio. Ó, tem, tem aqui, ó. C4, C4, C4. Meu Deus do céu. C4. Ela está aqui, ó. Aqui. Coloquei ela de novo. Já era, cara. Ganhamos essa porra. Ela está aqui, ó. Ah, ruxou, ruxou. Caralho, mano. Jogamos muito. Vai tomar no cu, velho. Vai se fuder, caralho. Jogamos demais. Cê é louco. Cê é louco. Nossa estratégia deu certinho, mano. Fala aí. Estourou a parede ali. Os caras iam rotacionar, mano. Esperando, mano. Na altura da cabeça. O Jäger foi colocando a cabeça. Porque tinha Claymore. Essa ali vem arruxando. Foi colocando a cabeça. Só dei uma. Tuf. Já era. Ah, caralho. Isso é fuder, mano. Nice, nice, nice. Ah, sério, velho. 3 pontos para Ouro 1. Tá de brincadeira, mano. Tá de zoeira, velho. Ah, beleza, jogo. Cê me deu menos pontos agora. Entendi. Não, eu ganho, velho, tipo, tava ganhando 55, agora eu tô ganhando 59. É prata. Prata. É prata a 1. Não, eu ganho, velho, tipo, tava ganhando 55, agora eu tô 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 ganhando 55.